O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida, que vai tratar sobre a Cláudia Golding, vencedora do Nobel de Economia de 2023. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje é aquela coluna que eu amo fazer anualmente e, para quem está aqui há bastante tempo, acompanha a coluna, mas também para quem chegou de novo, vocês devem imaginar o quanto o prêmio Nobel desse ano foi significativo para muitas mulheres que pesquisam economia de gênero e antes que alguém pense de dizer que eu estou falando de mulheres, sim, há uma sobre-representação até por uma questão de afinidade com o assunto, mas para além da questão de ter uma sobre-representação das mulheres que pesquisam economia de gênero, nos é um assunto muito caro, não só como processo, mas também como resultado. Muito a pensar sobre economia, sobre salário, sobre participação no mercado de trabalho, a partir de uma lógica de gênero, é daqueles assuntos que, para quem vive, tem tons e sensações de obviedade e, para quem não vive, parece algo que não deveria ganhar a relevância necessária, não deveria ser um assunto que permeasse debates muito aqui, entre aspas, sérios do ponto de vista acadêmico. Mas, para que a gente possa avançar enquanto ciência, para que a gente possa avançar enquanto sociedade, é desejável, é necessário, é imprescindível que a gente possa entender quais são os fenômenos que, ao fim e ao cabo, vão definir como que as pessoas acessam a sociedade, no caso, acessam a parte econômica da sociedade, através do que majoritariamente nos inclui, que é a determinação do salário. Que é a determinação, portanto, do mercado de trabalho, que a gente está aqui inserido com o intuito de receber um salário, receber uma renda, porque a renda é representativa do nosso passaporte para o exercício de muitas das liberdades que constituem o sistema capitalista. Dito isso, queria falar um pouco sobre o trabalho da Cláudia Goldin, Goldin, peço perdão, e um pouco sobre os achados dela e como ela, de alguma forma, foi a pavimentadora do caminho de muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras que passam a olhar a questão da participação no mercado de trabalho de um modo estratificado e saiu bastante na mídia com a notícia do prêmio da pesquisadora Cláudia com a interseccionalidade, características de fenômenos que pressupõem-se médios, gerais, globais, mas que são todos recortados pelas nossas especificidades. Então, em breves termos, o seguinte, mercado de trabalho é onde a gente empresta a nossa força de trabalho para que a gente possa receber uma renda por esse empréstimo. A partir da Revolução Industrial e, portanto, do que a gente entende muito hoje do que é o nosso sistema capitalista, houve uma divisão social do trabalho, mas que, por muitas vezes, a própria leitura clássica da economia, e aí, quando eu falo leitura clássica, estou recorrendo ao Adams Leach, enfim, toda essa galera, estava muito relacionado a esse empréstimo fabril da força de trabalho. Sendo que vínhamos de uma sociedade em que o exercício do labor, o exercício do valor-trabalho, ele era confundido e constituído na própria organização social, se a gente pensa, enfim, nas profissões de base que ali estavam para um alto sustento. Quando a gente tem essa ruptura e quando a gente tem essa divisão, a gente observa uma espécie de abertura angular entre a oferta de trabalho de homens e mulheres. Isso é um dos principais achados do trabalho da Cláudia, que a participação e a ascensão no mercado de trabalho assumem um formato em um. O que isso quer dizer? Quando a gente tem essa revolução e quando a gente tem a divisão social do trabalho, isso automaticamente leva a uma divisão social também do trabalho doméstico. e as mulheres passam a assumir o comando da casa para que homens saiam para trabalhar, fazendo com que, há 200, 300 anos, a participação das mulheres no mercado de trabalho tenha caído. Tenha caído até uma série de revoluções sociais combinadas que fazem com que as mulheres possam voltar para o mercado de trabalho. Revoluções essas, da pílula anticoncepcional, do aumento da educação das mulheres e aí o aumento da invenção da pílula anticoncepcional faz com que as mulheres possam ter um planejamento familiar mais adequado e, portanto, mais adequado, péssimo, desculpa, né? Mais adequado não. Possam compartilhar o planejamento familiar, até porque, no fim das contas, eu mesma coloquei uma responsabilidade na mulher que deveria ser da família, peço desculpas, mas não vou voltar toda a coluna. Então, você passa a ter uma possibilidade de planejamento familiar, você tem a possibilidade de mulheres ampliarem os seus estudos e educação. A gente sabe que, na sociedade, na atual sociedade que vivemos, é, de alguma forma, inclusiva no mercado de trabalho, que converge com a ascensão dos setores de serviços, que é muito, absorve muito mão de obras mais educadas. Então, essas mulheres voltam para o mercado de trabalho, por isso o formato em NU. Mas, ainda nesse formato em NU, de uma participação global no tempo, né? Uma análise bem grande, assim, aquela coisa dos grandes números que a gente gosta muito em economia para chamar a atenção do problema, quando a gente bota uma lupa nesse mercado de trabalho e nessa evolução, tem, os achados da Cláudia são ótimos, porque ela é uma pesquisadora de uma envergadura em história econômica excepcional e eu sou uma entusiasta de pessoas que combinam métodos com história econômica, acho, assim, incrível. Primeiro, não dá para ter essa discussão sem o atravessamento da raça, né? A gente sabe que toda vez que eu falo aqui sobre participação no mercado de trabalho, visão social do trabalho, visão social doméstica do trabalho, a gente está, em geral, falando muito da participação das mulheres brancas no mercado de trabalho, porque mulheres pretas, tipicamente, sempre trabalharam, porque sempre precisaram muito trabalhar, né? Essa é uma divisão mais nesse estereótipo familiar tradicional que a gente tem. Um outro ponto que é importante falar também é que, de modo mais contemporâneo, isso já foi objeto de várias colunas ao longo dos anos aqui nesse nosso espaço, as desigualdades, elas são muito observadas entre mulheres, não só entre homens e mulheres, mas entre mulheres com o mesmo nível educacional e com a mesma formação e, surpreendendo zero pessoas, a explicação dessa disparidade é, na verdade, a disparidade mães e não mães. Então, há um hiato, o famoso gender gap, há um hiato entre mulheres que têm as suas decisões de maternidade positivadas, né? Então, mulheres que escolhem ter filhos e acabam ficando para trás na questão da ascensão da carreira. E por que isso é importante? Porque, olha que coisa interessante, a gente está colocando aí dois componentes que são muito elucidativos do porquê dessa desigualdade. É uma questão de velocidade e uma questão de trajetória. A gente teve uma velocidade prejudicada porque ela, de alguma forma, se tornou negativa após a evolução industrial, na medida que a gente cai a participação no mercado de trabalho. Então, a entrada no século XX no mercado de trabalho, ele vem não de uma trajetória que seja inercial, mas de uma trajetória que a gente estava num sentido contrário. Então, faz com que a gente entre ali com mais dificuldades. Se vocês imaginam um formato inú, é alguém que desceu e que está fazendo um esforço para subir, né? Assim, pensem vocês fazendo isso, né? Se vocês descem o morro e sobem, né? Vai ser mais difícil, né? Vai ser mais complexo, vai ser mais penoso, vai ser mais cansativo. E, num outro momento, a questão da trajetória, uma trajetória errática, ela também é redutora de velocidade, né? E é errática não por nós, mulheres, mas porque se convenciona e os estudos dela são comprobatórios nesse sentido, de que há uma chance muito maior de você ser desligada do mercado de trabalho pós-maternidade do que se você faz a escolha por não ter filhos. Então, a entrada e a saída também são redutores da aceleração na trajetória profissional. Então, assim, é super importante, como eu falei no início, é o tipo de assunto que, para quem não sente, acha que não deveria nem ser objeto de prêmio Nobel e, para quem sente, é quase que aquele estalo, assim, meu Deus, mas é óbvio que é isso. Mas, assim, o óbvio muitas vezes deve ser comprovado. Eu não estou dizendo que os trabalhos delas são óbvios, não, tá? Só estou dizendo que, de alguma forma, mulheres que passaram por isso se reconhecem muito na descrição e na explanação da professora Cláudia, da professora Golding, nesse sentido de explicar como que as nossas trajetórias foram atravessadas no tempo, no tempo mais de longo prazo, e no tempo social e no tempo individual, né? Assim, nós, o tempo inteiro, temos essa espécie de redutores das nossas trajetórias profissionais por escolhas que não necessariamente são nossas. E aí, eu queria completar que, além de ser super interessante e, de alguma forma, quase que emocionante, né? ver que a gente agora consegue olhar para esse problema de uma forma ainda mais séria, né? Assim, com realmente uma formalização sobre percepções de sentimentos individuais e coletivos, para além disso, e o trabalho da professora Golding é no sentido de comprovar o fato, né? de sistematizar, elucidar, pavimentar um caminho, dar nome para o problema. Eu queria recorrer a uma autora que eu também já falei várias vezes aqui, que ela é mais revolucionária no sentido de pegar todas essas percepções e dizer o que vamos fazer a partir de agora, que é a Silvia Fiedrich, que fala, assim, de uma forma brilhante sobre como, para além de tudo, o que nós estamos fazendo é também trabalho, é labor. É cuidar de uma criança, gerar uma criança, transformar essa criança num ser humano, né? Educá-la, cuidar. É um trabalho que é um trabalho necessário para o sistema capitalista. Não é só que é uma divisão que foi socialmente aceita. Não, é algo que deveria ter um retorno, porque é também uma fonte, é uma oferta de fatores de produção para o sistema capitalista. Então, acho que, assim, é um privilégio observar a construção que mulheres da envergadura da professora Golding, da professora Silvia Fiedrich, e de várias outras, estão deixando de legado na percepção de como o que, de alguma forma, nas últimas décadas, se consolidou como escolhas individuais. Não devemos pensar, né, no que as famílias internamente estão fazendo, a decisão de trabalhar ou não de cada família. Não, assim, olha, isso é uma estrutura social e é uma estrutura social que nós estamos aqui revolucionando a forma de pensar para saber se é esse mesmo caminho que a gente quer continuar seguindo. Então, como eu disse para vocês, é uma coluna que eu adoro fazer anualmente e esse ano, por todas as razões explicitadas ao longo desses 14 minutos quase de coluna, fazem com que ela seja ainda mais especial. Então, é isso, pessoal. Bom, como dica, não posso deixar de compartilhar os trabalhos da professora Gold, os livros da Silvia Fiedrich, enfim, e todas as dicas nessa literatura já dadas aqui ao longo dos anos. Então, é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem, uma ótima, um ótimo final de semana, uma ótima semana e até semana que vem. Beijos!